Uma vez estava com minha viola Cantando e tocando, fazendo um tastinho Quando de repente uma mulher decente Vem ao meu encontro e me falou assim Queria viver e agora que vi Vontade sentir de te abraçar É grande o desejo de te dar um beijo Que vontade louca de te namorar Ali nós moramos sem nenhum receio Ela perguntou quer morar comigo Falei seu casado e quase separado Irei pensar nisso e depois eu lhe digo Ela respondeu se quer ir embora Marque dia e hora e juntos partiremos Trocando o carinho à procura do ninho E o casal feliz juntos formaremos Ela era linda, rica em sedução Mas tem modestia e delicadeza Mulher sorridente de olhar atraente Corpo de modelo turnando a beleza Fiquei encantado pelo seu amor Estava ao dispor do seu coração Ali abejei na hora acordei Não passou de um sonho que decepção Então abejei na hora acordei Não passou de um sonho que decepção Não passou de um sonho que decepção Não passou de um sonho que decepção Obrigado.